Eu acredito no bem e no mal Eu acredito no imposto predial Eu acredito Eu acredito Eu acredito nos livros da estante Eu acredito em Flávio Cavalcante Eu acredito Eu acredito Não vai haver amor nesse mundo nunca mais Eu acredito no seu ponto de justa Eu acredito no partido trabalhista Eu acredito Eu acredito Eu acredito em toda essa cascata Eu acredito no beijo do Papa Eu acredito Eu acredito Não vai haver amor nesse mundo nunca mais Eu acredito em quem anda com fé Eu acredito em Juiz e Pelé Eu acredito Eu acredito Eu acredito na escada por sucesso Eu acredito na ordem do congresso Eu acredito Eu acredito no amor no mundo nunca mais Eu acredito no amor atrai Eu acredito em mamãe e papai Eu acredito Eu acredito Eu acredito no Cristo Eu acredito no Cristo que padece Eu acredito no INPS Eu acredito Eu acredito Não vai haver amor nesse mundo nunca mais Eu acredito no milagre que não vem Eu acredito no som e se vem Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito nas boas intenções Mas esse papo já encheu meus botões Eu não acredito Eu não acredito Não vai haver amor neste mundo nunca mais 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 Não vai haver amor neste mundo nunca mais